No primeiro ano, vamos para a nossa 21ª aula de matemática. O assunto da aula de hoje é função afim e função do segundo grau. Exercício de função afim e função do segundo grau. Primeiro exercício. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3,5 de x ao quadrado menos 6x mais c. É a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizada sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é letra A, 1, letra B, 2, letra C, 4, letra D, 5 e letra E, 6. Resolução. Conhecendo a função do segundo grau, seus coeficientes são A igual a 3,5, B igual a menos 6 e C igual a C. Vamos, então, identificar as coordenadas do vértice V da parábola. x do vértice é igual a menos B sobre 2A. x do vértice é igual a menos, abre o parênteses, menos 6, fecha o parênteses, sobre 2 vezes 3,5. x do vértice é igual a 6 sobre 3, x do vértice é igual a 2. y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. y do vértice é igual a menos, abre o parênteses, B ao quadrado, menos 4AC, fecha o parênteses, sobre 4A. y do vértice é igual a menos, abre o parênteses, menos 6, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, menos 4, vezes 3,5, vezes C, fecha o parênteses, sobre 4, vezes 3,5. y do vértice é igual a menos, abre o parênteses, 36, menos 2, vezes 3, vezes C, fecha o parênteses, sobre 2, vezes 3. y do vértice é igual a menos 36, mais 6C, sobre 6. y do vértice é igual a menos 6, mais C. Mas o vértice está localizado no eixo X, logo, y do vértice é igual a zero. Portanto, temos y do vértice é igual a menos 6, mais C. Zero é igual a menos 6, mais C. C é igual a 6. A altura do líquido é de 6 centímetros, logo, a alternativa correta é a letra E. Exercício 2. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 mil por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de R$ 350 mil. Enquanto a segunda cobrou R$ 120 mil por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de R$ 150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade do serviço prestado, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitará encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Letra A, 100N mais 350 é igual a 120N mais 150. Letra B, 100N mais 150 é igual a 120N mais 350. Letra C, 100 que multiplica, abre o parênteses, N mais 350, fecha o parênteses, que é igual a 120 que multiplica, abre o parênteses, N mais 150, fecha o parênteses. Letra D, 100 que multiplica, abre o parênteses, N mais 350 mil, fecha o parênteses, que é igual a 120 que multiplica, abre o parênteses, N mais 150 mil, fecha o parênteses. Letra E, 350 que multiplica, abre o parênteses, N mais 120 mil, fecha o parênteses, que é igual a 150 que multiplica, abre o parênteses, N mais 120 mil, fecha o parênteses. Resolução. Vamos identificar a primeira empresa descrita como empresa A e a segunda como empresa B. Podemos utilizar funções do primeiro grau para descrever o preço cobrado por cada empresa. A empresa A tem um custo fixo de 350 mil e cobra 100 mil por quilômetro construído. Então, 350 é o termo constante e 100 mil é o coeficiente da variável N. A função que representa a empresa A é yA é igual a N mais B. yA é igual a 100 mil N mais 350 mil. Para a empresa B, podemos afirmar que o custo físico de 150 mil é o termo constante e o valor de 120 mil por quilômetro construído é o coeficiente da variável N. Portanto, a função do preço cobrado pela empresa B é yB é igual a N mais B. yB é igual a 120 mil N mais 150 mil. O valor cobrado pelas duas empresas será o mesmo quando yA é igual a yB. Então, temos yA é igual a yB. 100 mil N mais 350 mil é igual a 120 mil N mais 150 mil. Dividindo ambos os membros da equação por mil, teremos 100 N mais 350, que é igual a 120 N mais 150. A alternativa que apresenta a equação correta é a letra A. Terceiro exercício. Determine a função afim f de x igual a ax mais B. Sabendo que f de 1 é igual a 5, f de menos 3 é igual a menos 7. Resolução. f de 1 é igual a 5. f de 1 é igual a A vezes 1 mais B. 5, que é igual a A mais B. A mais B é igual a 5. f de menos 3 é igual a menos 7. f de menos 3 é igual a A vezes menos 3 mais B. F de menos 3 é igual a menos 3A mais B Menos 3A mais B é igual a menos 7 Fazendo um sistema de equações A mais B é igual a 5 Menos 3A mais B é igual a menos 7 Isolando A na primeira equação A mais B é igual a 5 A é igual a 5 menos B Substituindo o valor de A na segunda equação Menos 3A mais B é igual a menos 7 Menos 3A que multiplica, abre o parênteses 5 menos B, fecha o parênteses Mais B é igual a menos 7 Menos 15 mais 3B mais B é igual a menos 7 4B é igual a menos 7 mais 15 4B é igual a 8, B é igual a 2 Substituindo o valor de B na primeira equação A é igual a 5 menos B A é igual a 5 menos 2 A é igual a 3 A função será definida Pela seguinte lei de formação F de X é igual a 3X mais 2 Ok? Obrigado, até a próxima aula